A crise sanitária levou muita gente a perder o emprego. Em Goiás, a taxa de desocupação passa dos 13% segundo dados do IBGE. Pensando nessas pessoas, algumas empresas decidiram dar uma mãozinha para quem precisa entrar ou voltar ao mercado de trabalho. Rafael é diretor de RH e a empresa que ele trabalha vai realizar a quinta edição de um evento virtual, que vai oferecer quase 2 mil vagas de emprego. Já confirmadas mais de 50 empresas, mais de 1.950 vagas de operacionais a vagas de gerência, vagas de analista, coordenação, nas mais diversas áreas. O evento, chamado de Conecta RH, vai acontecer online e ao vivo, neste sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, no YouTube da Fac Unicamp. Para participar, o candidato deve antes fazer a inscrição no site www.rhcomvocê .com.br. Conecta RH. Um dos maiores problemas de quem é candidato a uma vaga de emprego ainda é se apegar a coisas de antigamente, como, por exemplo, o currículo de papel, que muitas vezes vem com muitas folhas e muitas informações desnecessárias. Hoje em dia, o mais fácil a ser feito é como a gente está vendo aqui, um currículo digital, bastante enxuto. Aqui nesse currículo tem basicamente tudo o que uma empresa precisa saber para uma futura contratação. Rafael é diretor de uma empresa de consultoria e treinamento. E para apoiar quem busca uma vaga de emprego, ele iniciou uma campanha virtual e gratuita para melhorar o currículo dos candidatos a uma vaga de emprego. Aquele que está buscando o seu emprego, aquele que está passando por dificuldades, pela falta de oportunidade, ele muitas das vezes não tem ali disponível qualquer recurso a ser gasto para buscar um novo emprego. Desde o começo da campanha, a empresa do Rafael já ajudou quase 60 pessoas. O consultor conta que a ideia surgiu depois que ele percebeu que muita gente acaba se enrolando na hora de fazer o currículo. A pessoa coloca muitas informações subentendidas, nas quais, quando a gente vai ler ou buscar determinadas informações, nós ficamos na dúvida. Uai, será que realmente é essa aqui a profissão, é essa aqui a sua qualificação? Pela forma de escrita, muitas das vezes pelo jeito de passar a informação. Então, se a pessoa quer buscar um cargo profissional, ela tem que ser profissional nos mínimos detalhes.